Yo Zownitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zown, sejam muito bem-vindos a mais um Relatório de Zown, nosso resumo diário de notícias. E aí, clã, como que tá você? Tá gostando do jogo de futebol aí da Copa do Mundo? Eu espero que você esteja torcendo bastante pro Brasil aí, a gente já trocou até nosso avatarzinho aí pra torcer também. Bom, antes de começar o vídeo, eu espero que você já chegue deixando seu gostei maroto pra ajudar a gente a continuar crescendo na plataforma e não esquece de se inscrever no canal do Laboratório pra você não perder nenhuma das atualizações aqui, beleza, clã? Pra você ficar sempre atualizado, sempre manjar dos melhores metas. E eu vou falar pra vocês, viu? Amanhã vai sair um vídeo muito legal aqui no canal com uma estratégia muito bizarra, muito divertida, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então se prepara, 10 horas da manhã, beleza, clã? Agora vamos falar sobre um item. Um item, isso mesmo que você ouviu, saiu hoje um item sem querer. A Riot tava testando itens no PBE e em vez de eles lançarem esse item no PBE, eles lançaram direto no League of Legends. Obviamente, o item chegou rapidinho e já se foi. Era um item que ia substituir a redenção e o nome dele era Baluarte Rúnico. Ele ia te dar uma aura de 10 de armadura e 10 de resistência mágica. É um item bem fraco se você for comparar com o que a redenção faz ou traz pro time, né? Eu achei bem bizarro, né? A Riot lançar esse item assim, né? E quem jogou no começo da manhã, tipo umas 7, 8 horas da manhã, pode estar vendo aí essa mudança e com certeza deve ter se frustrado quando comprou a redenção e na verdade era outro item completamente diferente, né, clã? Muito bizarro. Agora vamos falar sobre uma discussão que tá rolando lá no Reddit. Eu gostaria de saber a sua opinião, principalmente você que joga de atirador. Você acha a chuva de canivete um item muito ruim? Eu, quando eu comecei a jogar, né, com a chuva de canivete, eu gostei muito do item. Eu achei que ele é muito legal, mas eu acho que é muito difícil você itemizar ele num build. Porque se você estiver fazendo build de letalidade, por exemplo, você vai fazer itens de letalidade. Se você vai fazer um build de crítico, você não vai fazer a chuva de canivete porque você já vai ter 100% de chance de acerto crítico e o tempo que você fica parado sem atacar pra pegar a passiva da chuva de canivete não vale a pena o esforço, né? Então eu acho que a chuva de canivete é muito boa no começo do jogo pra você dar dano no começo, mas depois ela não funciona tão bem, né? Eu sei que a Dractar é uma ótima escolha. A Dractar é um item que faz você dar muito mais dano no geral. E é um item que funciona muito bem fazendo quase a mesma coisa, né, que é a chuva de canivete. Só que o problema da chuva de canivete é justamente esse aí, claro. Bom, agora vamos falar sobre as atualizações que a Riot tá trazendo aí pro League of Legends lá no PBE. No PBE eles adicionaram uma aba Estatísticas dentro do próprio League of Legends. Se você costuma usar aplicativas como LoL Sumo ou aquele... Eu esqueci o nome do aplicativo, mas tem um aplicativo também que mostra estatísticas, ou p.gg, League of Graphics, LoL Skill, esses sites de terceiro. Bom, agora a Riot vai colocar um sistema de estatísticas muito bom mesmo, que mostra seu estilo de jogo, as suas estatísticas no decorrer das partidas, quanto de ouro você pega em média, e principalmente que você pode comparar suas estatísticas diretamente com os jogadores que tem nível maior do que o seu. Basta clicar na aba Comparar. Eu achei muito interessante, porque isso faz com que você não precise sair do League of Legends e pra sites de terceiro, pra estar vendo as estatísticas que você tem com aquele campeão, quanto de ouro você pega, o seu estilo de jogo, principalmente as sentinelas e outras coisas muito pequenas, né, que geralmente as pessoas ignoram muito. Agora vamos falar sobre as grandes mudanças que vão estar vindo por aí, né, nas próximas atualizações. A Riot Games, né, já deu aí algumas notícias, deu algumas informações pra gente sobre o grande próximo remake. O próximo remake, aparentemente, vai ser na Kayle. Obviamente, né, eu acredito que o próximo a ser lançado vai ser a Akali, que já tá quase pronto, mas depois dela, né, e depois do Nunu, o próximo campeão a estar sendo refeito do zero, ou seja, com habilidades diferentes, gráficos diferentes, história diferente também, né, tudo diferente, basicamente. Vai ser a Kayle. A Kayle vai estar mudando completamente em muito breve no League of Legends. Eu sei que muitos de vocês gostam muito dessa campeã e vão ficar bem preocupados, né, porque é uma campeã que é muito característica por conta do Ultimate ou por conta do E dela, né, que faz com que ela seja uma campeã corpo a corpo e também a alcance ao mesmo tempo. Ela tem o poder de percarregar partidas, é uma campeã muito específica e, com certeza, muito OP também, às vezes, né. Tem épocas que ela tá muito OP, tem épocas que ela tá muito normal, depende muito da época. Eu acredito que se eles seguirem o mesmo estilo de remake do Aatrox, né, muitas pessoas vão reclamar bastante, porque no caso do Aatrox, poucas pessoas jogavam com o Aatrox em comparação à quantidade de gente que joga com a Kayle, né. Então, vamos ver aí como que vai ser esse grande remake que eles estão preparando pra fazer na campeã. Agora, vamos finalizar o vídeo falando sobre uma notícia, no mínimo, interessante ou bizarra, né. Eu tenho comentado algumas coisas de Dota 2 aqui com vocês, né, que o Dota 2 vai ter o torneio mundial agora e os brasileiros vão jogar o torneio sendo favoritos, mas tem uma notícia que me deixou bem perplexo, né. No torneio internacional do Dota 2 vai ter uma equipe somente de computadores. Isso mesmo, Clá, que bizarro, né. Vai ter uma equipe só de computadores jogando contra os jogadores profissionais. Ano passado, eles fizeram algumas showmatches, né, x1 de computador jogando contra jogadores profissionais, os melhores jogadores, e o computador bateu de frente, né. O computador do Dota 2 é muito melhor desenvolvido, né, do que o computador dentro do League of Legends, porque os bots do Lozinha, pelo amor de Deus, né. Agora, os bots do Dota 2, eu vejo muitas pessoas falando que eles jogam muito melhor do que muitos jogadores aí de nível alto, né. Então, eles vão fazer esse teste, né. Eles têm um algoritmo lá que aprende, né, conforme vai analisando as partidas que rolam de Dota 2, e eles vão estar utilizando esse algoritmo aí pra nortear o computador contra uma equipe de jogadores profissionais. Resta saber, né, se o computador vai se dar bem. Eu, particularmente, tô muito animado pra esse Dota 2, e eu vou assistir esse The International não só pra torcer pelos brasileiros que vão estar jogando, mas também pra dar uma olhada nessa partida, que eu acho que vai ser uma partida muito legal e pode mudar bastante coisa aí no mundo, né. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de notícias, meu caro amigo. Muito obrigado. Não esquece de passar aqui no canal 10 horas da manhã amanhã, pra você estar dando uma olhada no guia aí muito bizarro que eu vou estar ensinando pra vocês. Grande abraço e até depois! É isso!